Salve galera, aqui quem fala é o Frenet, que hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês aí, um vídeo tutorial. Mas antes disso, galera, eu quero falar pra vocês aí sobre a E-Liga Brasil Pass. É uma liga, uma Master League Online aí, que a gente participa. Que é uma liga, galera, onde você tem a chance de evoluir o seu nível técnico de jogo, e ainda por cima, faturar uma graninha aí no final do mês. Eu, inclusive, participo dessa liga, tem alguns alunos nossos que participam dessa liga. Mas se você tem interesse de participar dessa liga, é uma liga bastante interessante, você participa de negociação, compra jogadores por multa, empréstimo, troca aberta, ajuste salarial, enfim. É bastante legal. E você joga com jogadores que, inclusive, você pode usar essa tática que eu vou passar pra vocês aqui. Você joga com jogadores normais, aqui você pode ver meu time, aqui é o painel. Então, se você tem interesse de participar dessa liga, inclusive, tem a chance de jogar contra eu lá, chama aí o WhatsApp, ou então chama o Tarcísio, ou então o Carlos. Os contatos deles vão estar na descrição desse vídeo aqui, então é só você procurar aí que você vai achar. Continuando o vídeo aqui, galera. E vou estar ensinando pra vocês aqui, galera, o tutorial, na verdade, não é um tutorial, é uma tática que a maioria dos jogadores prós jogam no campeonato, inclusive, eu uso ela pra jogar os campeonatos. Então, eu uso essa tática aqui do Bayern, é um dos times mais fortes do jogo, pra mim, eu acho que é o mais forte do jogo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui a tática. Vamos lá. Primeiro de tudo, galera, vocês vão colocar aqui um 4-3-3, que é a formação que eu uso, e vai posicionar 2-SA. Aqui o time já tá praticamente montado, mas eu vou ensinar pra vocês do começo como funciona. Você vai vir aqui nessa engrenagem, e vai vir aqui por habilidade. E aí o jogo vai meio que mesclar e colocar um time mais ou menos como ele acha que é o mais forte. Então, vamos começar primeiro pelos jogadores. Eu uso o Kimmich aqui de volante e o Alaba. Na zaga, eu uso o Hernandes e o Sully. E pela esquerda aqui, eu uso o Davis. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Na direita, o Pavard. E de mate aqui, eu uso o Sané. Aqui eu tô fazendo sem contar a seta, tá? Não tô olhando a seta, ó. Então, esse seria o time que eu usaria pra jogar o campeonato. Tá, Frenético, mas o Gnab não é PTD? Sim, mas eu prefiro ele de SA e depois eu vou explicar o porquê. E dois volantes, dois zagueiros, dois laterais. Vamos lá. Aqui nas instruções. Tudo que eu falar aqui, galera, isso aqui pode ser mudado, tá? Ah, Frenético, como assim mudado? O PES, ele deixou de ser um jogo, galera, onde você coloca 4-3-3 e só joga. Não. Isso aqui depende muito de como você tá jogando, como seu adversário joga, como ele tá atacando, como ele tá defendendo. Tudo isso aqui pode ser mudado durante uma partida. Pode ser que você comece com uma tática e você mude ela totalmente com o decorrer da partida. Entendeu? Então, tudo aqui não é uma regra. Ah, Frenético, eu sou obrigado a jogar assim? Não. Isso aqui é como eu jogo, como a galera joga. E pra vocês entenderem, eu vou explicar o que cada coisa funciona. Pra durante uma partida, quando você identificar isso, você conseguir mudar o estilo de jogo. Vamos lá. Contra-ataque e posse de bola no ataque. Eu sempre começo contra-ataque. Por quê? Normalmente, quando você rouba essa bola ali com o MLG, o volante ou até mesmo o lateral, o seu time, ele automaticamente corre pra frente. Pra quê? Pra sair no contra-ataque. Então, o seu time, ele sai muito rápido da defesa e acaba aqui dando várias opções de passe pra você tá concluindo a gol. Então, eu começo com o contra-ataque. Ah, Frenético, tô ganhando o jogo aqui de 2x0, tá 75, 80 minutos. O cara tá me pressionando demais, eu não tô conseguindo segurar a bola lá. A bola tá batendo e voltando, batendo e voltando. Posso colocar uma outra tática? Pode. Vem aqui e coloca posse de bola no ataque. Por quê? Se o time, em vez dele dar a opção no ataque, ele vai recuar pra receber um passe, uma tabela. Você vai conseguir segurar mais essa bola, cadenciar mais o jogo. Como você tá ganhando, você não precisa acelerar o jogo, você já tá ganhando. Você tem que esfriar o cara, tirar o pé do acelerador e esfriar o jogo. Então, você vem aqui e põe posse de bola no ataque. Passe curto, passe longo. Eu sempre uso passe curto, eu não gosto de passe longo. Passe longo é quando você tá desesperado, quer dar aqueles lançamentos, ou tá com 5 cara lá no ataque, tá ligado quando você tá perdendo o jogo, ou tô perdendo o jogo. Aí você vem aqui e põe todo mundo no ataque, aí você acaba ficando sem meio campo. Aí você vem aqui e põe um passe longo. Mas eu não aconselho a colocar passe longo. Eu sempre jogo no passe curto, não tento fazer essa loucura de colocar 5 atacantes. Eu tento colocar uma pressão ofensiva, é um pouco melhor. Então, se você quiser fazer esse tipo de jogada, você vem aqui e põe um passe longo. Então, vai ajudar você a atacar com todo mundo na loucura. Então, passe longo serve pra isso. Área de ataque, centro e ampla. Aqui, galera, nada mais é do que como você vai atacar no jogo. Eu, por exemplo, como eu tô usando essa tática de 2 volante, mate e SA, eu ataco pelo centro. Então, eu vou atacar por aqui. Essa vai ser minha área de ataque. Essa daqui. Então, eu vou ali e deixo centro. Por quê? Porque é por onde sai a maioria dos gols. Você não faz uma tabela ali? Sané, Miller, Lewandowski. Então, a maioria dos gols que sai nesse pass é centro. Dificilmente você vê um cara correndo aqui pela lateral e fazendo gol. Normalmente, ele vai cruzar e não vai dar em nada. Às vezes sai, mas é muito mais fácil sair pelo meio. Então, você coloca centro pra sua área de ataque ser centro. Ah, Frenet, o cara tá jogando com 5 zagueiros, 5 volantes. Tá com a mãe ali dentro da zaga. O padre tem um bezerro ali de volante. O que eu faço? Posso jogar com MLD, MLE? Pode. Você vem aqui, abre um MLD, um MLE. Ponta esquerda, ponta direita. E vem aqui e coloca ampla. Por quê? Pro seu time atacar pelas laterais. Pra você ter uma chance de infiltrar na zaga desse cara, já que tá difícil. É o que eu falei. Tudo isso aqui pode ser mudado. Ah, Frenet, mas eu posso jogar centro e deixar aqui ampla? Poder, pode. Mas, digamos que uma tática lá na aula ou a outra. Porque o jogo vai direcionar você pra ampla, mas o seu time vai estar centralizado. Você entende? Então, eu sempre costumo fazer isso. Deixar as instruções conforme tá meu time. Se meu time tá com a tática no centro, eu põe centro. Se ele tá ampla, eu tô amplo. Então, eu começo o centro. Se eu precisar abrir um ponta, um MLD, daí eu vim aqui e mudo pra ampla, beleza? Manter formação e flexível. Isso aqui, cara, eu também não costumo mudar. Por quê? Eu deixo sempre manter formação. Por quê? Se eu tenho meu centroavante aqui, eu quero que ele seja centroavante. Eu não quero que ele caia pra PTD, PTE. Não quero que ele venha buscar bola. Eu quero que ele fique aqui. Pra quando eu precisar dele, ele tá aqui. Porque você imagina, eu quero tocar no Lewandowski, tocar bola aqui com o Miller, aí eu vou ver o Lewandowski que tá aqui. É! Como que eu vou tocar nele se ele tá aqui? Então, normalmente quando o jogador, quando isso aqui tá como flexível, o jogador, ele tende a ficar alternando as posições. Não é tão drasticamente como eu falei assim, mas atrapalha bastante. Então, eu deixo sempre manter formação. Alcance de apoio. Quanto maior mais seu time espalha, quanto menor menos ele espalha. Então, eu costumo deixar equilibrado aqui pra ele não espalhar tanto, mas também não ficar tão juntinho. Então, eu deixo no 4, manter o equilíbrio. Instruções defensivas. Isso aqui também tem uma paradinha aqui de compra. Vamos lá. Eu costumo muito me referir a pressão e retranca como dirigir carro. Dirigir moto, na verdade. Pilotar, né? Nem dirigir. O que que acontece? Quando você tá lá na moto e você cai, você erra, automaticamente o para-choque da moto é só teste. Então, você caiu, você errou, já era. Mesma coisa que você tá jogando retranca. Você tá jogando retranca. Tem cara que faz até isso aqui, ó. Coloca os caras lá dentro do gol. Que não muda nada, tá? Só pra avisar. É só no respal isso aqui. Então, você tá lá. Aí, você desarmou o atacante dele ou roubou uma bola aqui. Quantas vezes você não tomou gol onde o atacante desarma esse zagueiro seu e toma gol? Por quê? Porque quando você tá jogando na retranca ali, tá todo mundo lá dentro, tá embolado, batendo cabeça. Então, quando você erra aqui, é gol. Dificilmente o cara perde. Então, você não tem a chance de se recuperar. Então, por isso que eu não gosto na retranca. Eu sempre jogo na pressão na frente. Por quê? Meu time tá lá em cima. Ó, meu time tá lá em cima. Tô marcando pressão lá na frente. Primeiro, se eu roubo essa bola aqui, a chance de eu fazer o gol é enorme. Porque eu vou pegar a zaga do cara desprevenida. Segundo, quando eu pressiono o cara aqui em cima, eu faço com que ele erra mais vezes. Por quê? Porque ele tá pressionado. Ninguém sabe jogar pressionado. Então, a chance dele errar é melhor. Então, eu tô pressionando ele. A galera não gosta de jogar sendo pressionada. Quando você marca lá em cima, você não deixa o cara pensar. Então, ele não cria. E se eu acontecer de eu errar aqui, o que acontece? Eu tenho um Davis pra correr atrás do cara. Eu posso dar o carrinho com Hernandes e não ser expulso. Posso dar o carrinho e ser expulso. Posso correr com Hernandes e segurar o quadrado pra dar um jogo de corpo com o Sully. Então, eu tenho inúmeras formas de recuperar essa bola. Quando eu tô lá na retranca, não. Eu perdi, eu perdi a gol. Você entende? Ah, frenético, mas eu vou tomar muito triângulo. Se você marcar o triângulo antes do cara dar triângulo, você não vai tomar triângulo. Se você marcar em gol louco, você vai tomar triângulo até se você jogar na retranca. Então, não é desculpa pra você falar. Ai, não. Lá em cima, eu não consigo. Então, joga sempre na pressão. Ah, frenético, mesma coisa. Tô com 80 minutos de jogo. Meu time, o Sully morreu, meu lateral morreu. Não tô conseguindo marcar lá em cima. O cara tá dando muito triângulo. Posso vir aqui e colocar retranca? Pode. Pode vir aqui e colocar retranca, sim. Só que você tem que lembrar que isso aqui é um combo disso, que eu já vou explicar. Área de contenção, centro e ampla. É aqui que a galera onde a maioria erra. Por quê? É diferente da instrução defensiva, da instrução ofensiva, essa daqui é um pouco diferente. Por quê? Normalmente, você pensa assim. Ah, vou colocar centro, porque daí eu obrigo o cara a atacar pela ampla, porque eu vou defender centro. Não. É ao contrário. Quando você coloca centro, se você ler aqui, ó. Forçando o adversário a jogar para a parte central. Ou seja, você obriga o cara a jogar pela parte central do seu campo. Você fala, mano, me ataca pelo meio. Você não quer que ele ataca você pelo meio. Você quer que ele ataca você pela lateral. Por quê? Porque é onde sai menos gol e onde é mais fácil de marcar. Frenético, mas o cara tá jogando com MLD, MLE, ponta esquerda, ponta direita. Só sabe correr, só sabe cruzar. Posso colocar centro aqui? Porque ele tem dificuldade de atacar pelo centro. Pode. Ô, Frenético, eu tô jogando com 5 zagueiros, 3 volante aqui. Tu tá nos 80 minutos, coloquei retranca, tal. Ele não tá conseguindo atacar eu pela lateral. Vou colocar centro, porque daí eu dificulto a vida dele. Pode. Como eu falei, isso aqui é um jogo de estratégia. Você pode mudar. Por isso que eu tô te explicando como funciona. Então, eu, por exemplo, começo com ampla. Eu vejo a tática do cara e começo com ampla, porque a maioria dos caras ataca pelo centro. Se eu pegar um cara que só cruza, que só vai pela lateral, que só corre, aí eu venho aqui e coloco centro. Até porque eu tô com 2 volantes ali. Então, isso aqui pode ser mudado, galera. Pressão. Tradicional agressiva. Eu deixo na tradicional. Por quê? Eu já tô com pressão na frente. Meu time já tá lá em cima. Eu já tô apertando lá em cima. Eu já marco agressivando. Não tem por que vir aqui e colocar agressiva. Não tem por que pressionar o cara. Deixa. Tradicional. Ô, Frenético, tô perdendo de 2 a 0, 60 minutos. Posso colocar agressiva? Pode. Pode vir aqui e colocar agressiva. Hum, Frenético. Eu peguei o Zé Guardiolinha. Aquele cara que toca pra um lado, toca pro outro, vira o jogo e enceba com a bola. Posso colocar agressiva? Deve. Vem aqui e muda pra agressiva pra você pressionar o cara, que senão ele vai ficar 2 dias cozinhando você. Linha defensiva. É aquilo que eu falei. Não adianta você colocar a retranca e a linha no 10. E não adianta você colocar pressão e colocar a linha no 2. Uma é o combo da outra. Então, eu costumo jogar na 7 ou 8. Por quê? Justamente pra me pressionar o adversário lá em cima. Roubou essa bola, eu quero pressionar ele lá em cima. Quero dar um gás nele ali pra ele não sair jogando. Então, eu deixo aqui na 7. 8 ou 7. Eu costumo jogar na 7. Ah, Frenético. Mesma coisa. 80 minutos. Tô tomando muito triângulo. O time cansou. Não tô conseguindo marcar pressão. Retranca. Vem aqui. E viral. Ah, Frenético. Eu quero marcar agressiva, mas meu time tá muito lá em cima. Como que eu faço? É simples. Em vez de você jogar na linha 7, diminui um pouco. Joga na 5 aqui e deixa a marcação agressiva. Pro time marcar em cima agressivo, mas não tá tão exposto. Não tá tão lá em cima. Então, isso aqui tudo é mudável. Densidade. Quanto menor, mais espaçado. Quanto maior, mais junto. Então, eu gosto de marcar pro time compacto. Porém, não tão compacto. Então, eu deixo aqui na 7 ou 8. Dependendo de como tá o jogo. Costumo jogar na 7 aqui. Linha 7 e 7. E aí, mesma coisa. Ah, Frenético. Coloquei MLD, MLI ali. Quero distribuir um pouco mais o time. Vem aqui. Diminui. Ah, Frenético. Tô com 5 zagueiras ali. Quero deixar os laterais bem abertos ali pro cara não dar triângulo. Vem aqui e diminui. Ah, Frenético. Quero deixar bem compacto aqui pro cara não conseguir entrar pelo centro. Porque ele só ataca pelo centro. Vem aqui e enche toda a porra da barra. Beleza? Até aqui, tranquilo. Instruções avançadas. Aqui já tá até pré-definido. Defensivo no lateral esquerdo. Por quê? Porque eu não quero que o meu lateral esquerdo suba. Até porque eu já tô atacando um 4 lá na frente. Às vezes o Alaba vai subir. Porque ele vai ajudar. Às vezes o Kimmich mesmo de volante ele vai ajudar. Então, eu não quero que o meu lateral suba e deixe aquele buraco. O benefício dele subir lá e não fazer porra nenhuma e dar um cruzamento não compensa esse buraco que ele vai deixar aqui. Então, por isso que eu gosto de deixar ele como defensivo. Outro defensivo. No volante. E qual volante eu coloco? Eu coloco no volante que eu acho que marca... Que não marca tão bem. Então, por exemplo, eu acho que o Alaba marca melhor que o Kimmich. Então, eu venho aqui e coloco no Kimmich. Por quê? Porque eu quero que o Kimmich fique defensivo e o Alaba ele suba um pouquinho mais. Por quê? Porque ele já vai voltar para marcar. Porque ele já tem a característica de marcação. O Kimmich não tem tanto. Então, eu vou ter dois caras para marcar. Esse daqui por causa da instrução. Isso daqui por causa da cartinha e por causa das habilidades dele. Então, eu vou marcar com dois. Ah, Fred. Por que você não coloca defensivo no lateral direito? Ele vai subir lá? Vai virar atacante? Você vai deixar aquele buraco? Você falou que não gosta que o lateral suba. Porém, o Pavard ele é zagueiro defensivo. Essa cartinha faz com que ele não suba. Ele não vai subir. Ele vai ficar sempre aqui. Ele nunca vai passar do meio de campo. Então, por isso que eu não coloco defensivo nele. Pivô de contra-ataque. Sempre no Lewandowski. O segundo pivô de contra-ataque você tem que ter em mente como que você vai jogar. Eu, por exemplo. No segundo tempo, esses jogadores aqui do ataque morrem. Exceto o Lewa. Então, quem que eu vou querer trocar? O Gnabry. Eu tenho alguém para colocar no Gnabry? No lugar do Gnabry? Tem. Tem o Douglas Costa. Tem o Koma. Tem até o Chupa Montinho. Então, eu tenho, digamos que, uma peça de reposição para o Gnabry. Eu tenho uma peça de reposição para o Miller? Tenho. Dá para colocar um Koma aqui. O Chupa Montinho. Até o Douglas Costa. Porém, eu não tenho uma peça tão boa aqui de mate. Eu posso improvisar um Goretzka. Eu posso improvisar um Tolisso. Mas improvisado. Eu não tenho mate. Então, o que eu faço? Eu coloco o pivô de contra-ataque no Miller porque eu não quero que ele canse. No segundo tempo, ele passa a ser mate porque ele tem um bom passe. Está vendo? Passe 86. Porque ele é bom. Ele consegue proteger. Ele tem um corpo forte. Ninguém rouba a bola dele. E no segundo tempo, eu posso colocar um Koma. Um Chupa Montinho. Ou até mesmo tirar esse cara e colocar mais um MLG aqui. E fazer um losangulo. Transformar essa tática na tática do Fischer. Vim aqui e colocar um Goretzka, por exemplo. Então, por isso que eu coloco o pivô de contra-ataque no Miller. Então, galera. Tudo isso aqui, como eu falei para vocês, dá para mudar. Então, o jogo, ele deixa de ser um jogo onde você só aperta o botão. Isso aqui é estratégia. Então, eu costumo jogar desse jeito que eu falei para vocês. Aí, vai de cada um. Às vezes você vai falar. Ah, Frenet, que eu prefiro mais o Boateng aqui no lugar do Davis. Ah, Frenet, que eu prefiro o Goretzka no lugar do Sané. Isso aí, cara. Não tem problema. Você pode mudar. Até porque tem jogadores que eu acho melhor. E tem jogadores que você acha melhor. Porém, essas táticas são muito boas. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela interação de vocês. E se vocês puderem deixar um like, compartilhe o vídeo com os amigos. Comentem aqui embaixo. É muito importante que vocês comentem o que você achou desse vídeo. E comentem também quais tutoriais ou quais times e quais táticas vocês querem que eu traga. Então, deixe esse comentário aqui embaixo. Ajuda demais. Bora tentar bater 300 likes nesse vídeo aí, mano. A gente voltou a fazer tutorial. Então, eu preciso da ajuda de vocês, mano. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Comente. Engaje bastante esse vídeo, mano. Que daí eu continuo com os tutoriais. Eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço aí. Tamo junto. Até nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.